Olá, eu sou a Carla Pementela, arquiteta e designer. Com a pandemia, com tudo o que aconteceu no planeta, o que está acontecendo na vida, no cotidiano da gente, as especificações para os projetos, principalmente residenciais, eu tenho tido um cuidado muito grande. Por quê? Porque a gente tem que pensar em todos os detalhes. Sustentabilidade, termoacústico, enfim, é uma somatória de processos que a gente realmente tem que trazer isso como um valor positivo e, claro, pensando sempre no bem-estar da pessoa que vai morar nesse lugar ou, enfim, qual for a função desse ambiente. Como eu sou uma arquiteta focada no residencial, então eu sempre penso muito no bem-estar do meu cliente e da família. E os produtos Vibe têm algo que me chama muito a atenção, uma particularidade muito bacana. Qualidade, que é fantástico. Os vãos, a gente pode explorar nos vãos. Olha que coisa maravilhosa, você poder fazer um projeto onde o céu é o limite, não é? Então, isso para nós arquitetos e para trazer resultados positivos, a Vaico nos proporciona isso. E esses lançamentos recentes também, como os perfis mais finos, para trazer resultados também de panos mais limpos nos vãos, também foi algo muito bacana. E eu percebi que a Vaico, sim, ela pensa muito em nós profissionais e no cliente que vai utilizar os produtos deles. E agora, com essa gama do Core Stone, que eu acho que, assim, é o meu predileto, o meu produto predileto hoje, né, para trazer esse resultado final, sabendo que eu posso usar ele, inclusive, em uma das esquadrias. Se eu quiser pegar uma esquadria e trazer um detalhe totalmente diferenciado, eu posso. Eu posso fazer curvas. Enfim, com a Vaico, o céu é o limite. E para nós profissionais, isso é maravilhoso. A Vaico, ela proporciona também trazer o externo para o interno. Hoje, eu, como neuroarquiteta, trabalho muito design biofílico. E a Vaico faz isso, né? Com o Core Stone e mesmo com as esquadrias de PVC, com esses panos tão grandes, a gente conecta o externo com o interno. Quando a gente fala em pós-venda da Vaico, a pessoa suspeita que, olha, não tenho uma reclamação. Bom, primeiro que o produto não traz problema. Já começa por aí. Então, para você pedir uma assistência técnica é muito difícil. Até porque, quando a gente está executando uma obra, nós temos a Vaico à nossa disposição em qualquer momento, se a gente precisar de uma especificação técnica. Acompanhar o nosso empreiteiro também. Eles estão sempre disponíveis e vão nos atender. Assim, é ligar e a Vaico está presente. Isso facilita muito para nós profissionais na obra. E aí E aí E aí E aí E aí